Ah, o meu filho, por que você quer me pegar? Não, ele tá atrás de mim, galera, deixa o joinha no vídeo Ai, eu vou te pegar, eu vou te pegar, papai, tá suprimindo todo ruído aqui, às vezes eu nem te ouço, mas tudo bem Nossa, eu tô simplesmente em cima da pedra, filho Papai, eu tô numa pedra mais... Ai, eu escorreguei, ai Que isso, o moleque tá completamente maluco, rapaziada, já vai deixando o joinha nesse nosso vídeo aqui Se inscreve no canal Brick Go e vamos pra nossa aventura O Bebê Aranha tá doido pra eu apostar uma corrida de quadriciclo E eu não quero apostar uma corrida de quadriciclo com você, Bebê Aranha Eu quero que você aposte e você não me pega, eu tô numa pedra muito alta Eu consegui, toma Papai, por favor, é meu sonho desde criança e é Natal, aposta uma corrida comigo Natal no Brasil não existe porque a gente não tem neve, eu vou fugir de bicicleta, seu trouxa Não, papai, você não pode se fugir de mim, eu quero que você aposte uma corrida Mas espera aí, temos vários torcedores Quem tá torcendo pra você é o Venom e a Lúcia que é um vilão E aqui quem tá torcendo pra mim é o Hulk e o Ryder que são heróis Então vamos lá, filho Vamos, papai, eu vou com o meu quadriciclo Laranjado Olha, essa vai ser a maior corrida triatlon do mundo de quadriciclo até o fim da orla Três, dois, um e ação Ai, nas pedras Nossa senhora, o meu filho já bateu nas pedras e tá lá pra trás Enquanto isso eu vou arrasando na corridinha Enquanto isso já deixe o seu joinha Olha, meu querido Nós vamos encontrar vários problemas Exato E assim como nós fazemos na vida A gente tem que passar pelos nossos problemas intactos Sim, papai, mas na vida a gente vai... Aqui pra você... Nossa, eu empinei Aqui pra você, filho Assim como na vida temos problemas e trapaças Aqui nós também trapaçamos Volta aqui O meu filho me passou Entra, passe Ah, nossa É até o fim da orla, hein, filho Até acabar a areia Nossa Nossa Você atropelou um rapaz Aqui, agora é... Não Beleza, perfeito Tranquilo Cuidado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo Ai Essa é a maior fluida triatlon do universo, rapaziada E eu tô vencendo do meu filho idiota Yeah Yeah Xinga, seu velho coroca Filho, você não é da turminha da lacração, né? Então a gente pode se xingar à vontade Ai, meu Deus do céu Sim Nossa Eu vou passar pela linha de chegada Yeah Não, papai Agora eu vou me jogar no seu colo Ai Não O meu quad quad foi pra água Eu não acredito que você tacou o seu quadriciclo de um milhão de dólares dentro d'água Papai, eu não valorizo o que você me dá Eu simplesmente joguei na água Me perdoa, cara Como é que você quer que eu te perdoe? Você acha que eu vou te perdoar e o meu bolso vai me perdoar? Você acha que a conta bancária vai me perdoar? Quem comprou aquele quadriciclo? Você acha que dinheiro dá em árvore, garoto? Você acha que seu pai fica das seis da manhã até as oito da noite trabalhando à toa? Você vai ser preso se você continuar assim, sendo imprudente, sendo praticamente um mini criminoso? Papai, eu sou um mini querido E crianças não vão presas, entendeu? Tudo bem, mas as crianças que não vão presas vão pra Febem ou pro conselho tutelar E tem duas opções pra essas crianças Ou elas voltam reestabelecidas pra sociedade ou elas voltam pior Hum, eu vou voltar melhor, mas eu não vou pra essa cadeia aí não Hum, acho bom Pra você provar a sua liberdade, nós vamos ter que apostar uma corrida de helicóptero agora Isso vai ser incrível De helicóptero! Eu sou uma criança e sei pilotar porque eu piloto os drones do papai Então vamos lá pro heliporto pegar os nossos helicópteros Ah, 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 ufa! Ah, caraca! Quanto helicóptero! Olha o caminho da Alice desse monstro! Caraca, esse helicóptero não é muito gigante e muito maneiro, cara! Papai, ele parece simplesmente a sua namorada toda magrela Filho, filho da... Não! Essa palavra é proibida. Mas não fale de Gwen Stacy, ok? Você prefere o quê? Uma magra ou uma balinha? Não vamos respeitar quem tem gorduras trans elevadas. Agora, olha só, filho. É, mas o infa... Nós temos aqui, ó, helicóptero que pousa na água. No helicó... É heli-hélicos. Aqui a gente tem heli-bulância. Heli-bulância? Sim! Aqui a gente tem heli-modernos. Heli-modernos? E esse daqui é heli-? Esse daqui é o heli-florestal. Amazônia no fogo. É. Helicóptero pra índio. Aqui é o heli-moderno 2. E qual que você escolhe? Papai, eu quero um heli-bulância. Então pega o heli-bulância. Eu vou querer... Ah, tem dois heli aqui, ó. Mini heli. E aqui... Ai, o mini heli-lo. Eu vou querer esse aqui. Porque se eu tenho esse... Eu vou pegar o vermelhinho. O mini heli. Uhul. O engraçado é que o meu ele faz de tudo. Olha só, filho. Uhul. Caraca! Ele faz pum! É melhor você dar uma cuidado. Porque o heli-pum não tem mangas. E agora, vamos lá, filho. Em 3, 2, 1, a gente começa a corrida. Uuuh! 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 Ele é bêbola. Uuuh! Ele é bêbola. Vamos brincar de bate-bate de helicóptero. Vamos. Esse é um perigo, hein? Cadê você? Ah, você lá. Uuuh! Agora a gente vai bater, cara. Vamos ver que vai... Olha por dentro do helicóptero, filho. Há muita tecnologia. Caraca! É muito tecnológico. O meu não dá pra ver quase nada. É porque você é pequenininho. É proporcional ao nosso tamanho, né, filhão? É, também, é. Filha! Ah! 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 O meu avião caiu em pé porque eu sou incrível. Obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa jornada até aqui. Agora, acompanhe o próximo vídeo do meu canal, que está aparecendo na tela agora. Onde, simplesmente, eu e o meu filho fazemos parkour no guindaste, né, filhão? Sim! Um beijo pra todos e vamos ver o parkour! Yeah! Fica aí na tela. Um beijo e um queijo do Mano Spider. Tchau! Ps, 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 ps.